Olá meus amados, hoje dia 9 de janeiro e nós estamos aqui, perseverantes na oração, confiando na generosa intercessão de São José junto ao seu filho Jesus. Como é bom estarmos aqui unidos em oração neste canal, que já se tornou um canal de evangelização. Mas eu te peço a sua ajuda, porque eu preciso, neste ano de 2020, que este canal cresça mais, para que eu possa continuar fazendo este trabalho de evangelização aqui. Eu preciso que este canal continue crescendo cada vez mais, não apenas para que ele continue evangelizando, mas que seja viável também eu continuar aqui fazendo estes vídeos. Então se inscreva se você ainda não é inscrito, e se você já é inscrito, me ajude compartilhando este vídeo e dando like para que este vídeo seja recomendado. E não se esqueça de ativar as notificações, para que você receba também outros vídeos que são postados neste canal. Iniciemos o dia 9 de janeiro juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Logo no início desta novena, eu peço que você feche os seus olhos e coloque todas as intenções e todos os pedidos pelos quais você está aqui, rezando conosco. Rezemos juntos a oração invocando o Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Espero em vosso socorro, Senhor. Gênesis, capítulo 49, versículo 18. Já em terras do Egito, passamos por diversos povoados e localidades. São muitas as histórias que poderia narrar, mas isso seria muito difícil. A trajetória que fizemos era sempre obedecendo a uma voz que me direcionava internamente os caminhos que deveríamos trilhar. Continuamente, recebíamos informações de que a perseguição de Herodes não havia terminado. Por essa razão, sempre que suspeitávamos de que seus guardas estivessem por perto, migrávamos buscando segurança em outras localidades. Ficamos um bom tempo na região de Pelúzio, onde havia muitos oásis, o que facilitava nossa vida. Em meio a essa correria, minha preocupação maior era salvaguardar Maria e Jesus. E foi nesta cidade, onde paramos um pouco, que percebi o quanto Jesus já estava grandinho. Ele vivia brincando com as franjas da roupa da mãe. E apesar de todo o perigo que enfrentamos, o menino demonstrava muita felicidade. Maria também parecia estar mais tranquila. Em nossas conversas, eu tentava não despertar nela mais preocupação, pois me lembrava das palavras de Simeão. Portanto, meu desejo era não só proteger o seu corpo, mas também o seu ânimo, a sua alma. Reflexão, reflexão, não deixe que os perigos da vida o impeçam de viver. Seja prudente, mas não escravo das vãs preocupações. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o Espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Diga os nomes das pessoas da sua família. E os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como teu servo São José. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Nossa Senhora, rogai por nós. Sagrada Família, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.